Bom dia, especialista, tudo bom? Eu sou o Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso desta quarta-feira, 17 de abril de 2019. É, não, foi absolutamente reativo aos fatos que aconteceram ontem. Que, enfim, um teatro completo, esse negócio do Toffoli ou Alexandre de Moraes terem enviado a PF na casa do general Paulo Chagas. Porque eu tenho a impressão que, evidentemente, eles só fizeram isso com carta branca, porque eles não seguiriam alguma coisa muito fora do padrão. E eu não consigo ver isso. E o general fala para a base, entendeu? É como se ele tivesse tendo que dar uma resposta. Enfim, foi um teatrinho. A gente não pode considerar nada do que aconteceu ontem no âmbito maior dos movimentos que aconteceram, enfim, dos últimos anos para cá. Não vou dizer que não vai ter consequências, porque a gente nunca sabe. Às vezes, um pequeno movimento dá... Os desdobramentos deles podem ser inesperados. Mas eu achei que ontem foi tudo uma jogada muito bem combinada. Nem passei o dia me detendo mais em analisar os pormenores dessa coisa. A única coisa que eu consegui comentar foi um oba. Porque, realmente, é aquela coisa, né? É óbvio que a gente não torce por isso, mas ia ser engraçado um movimento de generais da reserva conseguir acionar um pelotãozinho para ir lá fazer uma ação dentro do STF. e a gente finalmente saber, né? Todo mundo, a imprensa inteira, finalmente se dá conta de que as instituições não estão funcionando normalmente. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa com a qual a gente nem vai precisar ficar aqui gastando tinta com essa história, porque eu não vi grandes coisas. Vamos ver o desdobramento disso também. O fato é o seguinte, eu acho que esse general Paulo Chagas, ele é um sujeito que já incomoda muita gente dentro também, entendeu? Porque ele sempre falou demais, ele sempre foi um agitador cujo padrão está acima do resto da instituição. Ele é uma voz que não é dissonante, mas como você pode dizer assim? Ela é amplificada em excesso. E isso num meio, que é o meio militar, que precisa de homogeneidade. Pode ser um discurso radical, mas ele tem que ser inteiro, entendeu? Não pode ser um cara fazendo esse negócio. Não dá certo isso aí. E a avaliação que eu li aqui no Facebook, de pelo menos duas pessoas que são ex-militares, enfim, são militares, ex-militares não existe, né? Meio que nem, sei lá, mas são militares da reserva. Eles, enfim, acham também que o Paulo Chagas é uma pessoa que repercute mal lá dentro. Muito mais relevante é você pensar como as coisas continuam seguindo conforme o planejado, que foi a viagem do Morão, na semana passada, para os Estados Unidos, para falar com as pessoas que realmente importam. Wilson Center, Council of Americas, e tratar do real business, e não daquele show midiático feito pelo presidente, entendeu? Então, eu acho que é disso que se trata. Quer dizer, de fato, a gente tem ali uma aliança sendo costurada, mas para muito além de uma aliança entre Trump e Bolsonaro, é uma aliança entre dois Estados que tem que continuar depois das eleições. Muito bem. É uma aliança que independe de eleição, independe de processo político, e talvez a aliança não tenha nada a ver com quem está no governo nos Estados Unidos hoje e quem está no regime no Brasil hoje também. É verdade, porque se tem coisa que qualquer um sabe, é que de repente um democrata pode ganhar as eleições lá, entendeu? E aí você não vai botar tudo a perder por conta de uma insanidade diplomática. Claro, claro. Piero, a gente sabe que no STF há muito tempo há uma coordenação com o pessoal, pelo menos a fração das Forças Armadas que estão no comando desse movimento, aí, né? A gente chamava o 164 de movimento, esse sim é um movimento, né? Esse que chegou ao poder agora, inclusive com um assessor lotado no gabinete do Toffoli. Então, eu concordo com você, eu não acho que nada disso tenha sido sem o Arval. Talvez tenha tido, sim, uma dose de... Talvez, não sei, nem se foi combinado com o próprio lá, o próprio Chagas, porque ele não estava em Brasília no dia. Convenientemente, ele não estava em Brasília, porque o nível de constrangimento ia aumentar se ele estivesse lá. Não sei, não tem como a gente saber. De fato, é uma figura muito que gosta de aparecer, né? Gosta de aparecer antes ainda, durante o processo de impeachment, durante a eleição, tudo isso daí. De fato, é uma figura que não convém muito. Mais uma vez, a gente identifica os veículos, não só os conservadores, mas também os progressistas, comprando pelo valor de face uma suposta briga, uma suposta crise institucional, e que o STF teria ido para cima e tal, sendo que fica faltando uma parte porque não é bem contra o lavajatismo, né? Eles foram para cima desse pessoal da franja da extrema-direita, que dá base ao bolsonarismo em alguma medida, dos militares, mas não há um ataque direto ao lavajatismo, porque vazamento, se houve, foi da lavajato. E a gente vê críticas nisso, mas o lavajatismo continua ausente dessas reflexões, né, Piero? Pois é. Isso que, enfim, também me atinou, sabe? Quer dizer, se tem alguma crise que pode vir em alguma hora, é entre o lavajatismo e as instâncias superiores da justiça. Essa faz algum sentido. Não pode ser entre o STF e militares da reserva que ficam tuitando. Isso é um negócio completamente absurdo, né? Não fizeram isso em relação aos vazamentos do Grampo, né? Que foi uma coisa que é Conselho de Segurança Nacional, como diz o Paulo Henrique Amorinhé, Guantanamo, né? Não vai ser por causa de um tweet ou de um general que publicamente vem falando há anos contra tudo e contra todos que isso vai acontecer. Na verdade, também tem uma questão a ser olhada aqui. Eu ainda estou estudando um pouco isso, porque veio nas conversas não só nossas, mas com o Mark também. tem uma colaboração que já tem alguns anos aí desse estreitamento de relações que existe entre os judiciários e os militares. eu fui puxando as listas de formandos da Escola Superior de Guerra, né? Eles têm isso publicamente lá no site, né? E é impressionante. Enfim, você tem o nome das pessoas todas desde sempre, mas o título delas, o que elas fazem, se é advogado, se é professor, se é militar, isso é uma coisa que vem de 2012, das listas de 2012 para cá. Eu ainda não fiz uma tabulação exaustiva disso, mas já deu para bater o olho e perceber algumas coisas, né? A primeira. Bom, a grande maioria das pessoas que fazem o curso da ESB, que é a Escola Superior de Guerra, né? Para quem não sabe, enfim, isso foi nos anos 50 e começo dos anos 60, o principal aparelho ideológico de formação de quadros que depois foram cooptados pelo regime de 64 e trabalharam como uma elite orgânica, tanto empresarial quanto estatal, no sentido de dar sustentação ao regime. e nos dias de hoje o que eu percebi é que depois do quadro de militares, que são a ampla maioria que fazem esse curso, que afinal é dirigido mesmo por oficiais, que vão, sei lá, mais ou menos, a grande maioria são de coronéis, enentes coronéis, enfim, pessoas que estão nesse nível da carreira. mas aí começa a entrar um monte de juiz, desembargador, procurador, delegado de polícia e, pasmo, de 2016 para cá, um monte de auditor fiscal. Pois é. Em que percentual é isso dentro do corpo de alunos? Não, é pequeno. vamos dizer o seguinte, eu vi turmas que devem ter o quê? 100 formandos, não mais, vamos dizer, de 200 formandos, uns 30 são civis e esse corpo aí, vamos dizer assim, 20, 25 são essa turma, desses que eu acabei de falar. A grande maioria são juízes, desembargadores e procuradores. aí, vendo acesso a, enfim, porque não é qualquer um que pode entrar nesse curso, não é assim, ah, eu, Pierão, decidiu fazer o curso lá, eu vou lá e presto um negócio e entro. A tua instituição precisa ser convidada, precisa ser uma instituição parceira. Isso é decidido lá em cima. a escola deve mandar a proposição em relação à instituição, o Ministério da Defesa aprova e firma-se o convênio. Vendo esses, vendo os títulos das pessoas, também deu para perceber que a maior parte são de pessoas do Judiciário e Polícia do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. e, bom, vendo esse material do Rio Grande do Sul, também deu para, eu tive acesso a um material do Ministério Público do Rio Grande do Sul, vendo como, do lado de lá, do Ministério Público, a recepção a esses convênios foi feita, quer dizer, os banners, as notícias de internet e elementos desse gênero. E o que deu para perceber? Bom, primeiro, isso é uma coisa superprestigiada no Ministério Público. As pessoas, pelo que eu soube, disputam a tapa. Frequentemente, as pessoas que fazem esse curso, depois, também ganham medalhas. Isso conta na carreira lá dentro. Quer dizer, são mil cruzamentos que a gente pode acabar fazendo. Mas, assim, o mais impressionante foi um material que foi o desse ano, agora, de 2019, que é essa notícia da abertura do edital para as pessoas concorrerem às vagas para fazer o curso da ESG. E olha só o que diz aqui, em um dos parágrafos. Eu vou dar uma lida, se vocês me permitirem, porque isso é extremamente revelador de uma coisa. Após passar por diversas modificações para o passar dos anos, desde 2006, o CSE, que é o curso, passou a ser ministrado em quatro meses e a atender exclusivamente aos órgãos integrantes do sistema brasileiro de inteligência e do sistema de inteligência e defesa. As reformulações transcorreram, visando proporcionar aos estagiários um maior e melhor conteúdo de informações estratégicas e específicas da atividade de inteligência, de forma a prepará-los adequadamente para o eficiente desempenho de suas funções em seus órgãos de origem. Ou seja, são duas coisas aí. Primeiro, se isso não é aparelhamento, eu não sei o que significa a palavra aparelhamento. Em segundo, estão transformando todos os procuradores em agentes da ABIN. Porque é exatamente isso que se adequa ao decreto Temer barra Itchegói lá do fim de 18, criando esse sistema integrado de sistema brasileiro de inteligência, onde todas as agências de inteligência, inclusive as inteligências do Ministério Público, etc. e tal, elas acabam se subordinando ao GSI. Percebam que isso é um nível de controle das informações e de como as informações depois vão ser repassadas para os órgãos operacionais do Estado, que é gigantesco. Então, é o seguinte, a ligação é muito mais orgânica do que a gente pode supor. Eu tenho a impressão que, se a gente for olhar isso aqui na minúcia, vai se dar conta de que, enfim, já há alguns anos está se montando uma, como a gente pode dizer, uma arquitetura em termos de intercâmbio desses órgãos e de aparelhamento recíproco bastante sólida, que não é uma coisa que vai ser desmontada com pequenos discursos que estão acontecendo com fatos, com factoides, enfim, é uma coisa que, simplesmente, eu tenho a impressão, veio para ficar por um período longo de tempo. Isso não é brincadeira, não. Isso aí é uma clara demonstração de construção de um Estado que, novamente, independe das correntes políticas que estejam administrando o Estado. Olha, isso é o que está... Isso, não sei, eu posso estar errado, porque eu não sei exatamente conceitualmente, mas me parece que se aproxima muito de uma definição de deep state. Quer dizer, tem algo aqui, entendeu, de um... de acordos intrasetores estatais que estão se auto-formando, enfim, estão se adequando um ao outro e que, de fato, estão pressupondo um novo nível de atuação do Estado. E, como a gente tem visto, quer dizer, o que é esse novo nível de atuação do Estado? É uma reforma de todo o sistema político. Eu ia te pedir exatamente isso, Piero, que você explicasse um pouquinho essa sua tese de que o objetivo maior deles é essa reforma do Estado e a quem que ela beneficia. Qual é o objetivo central disso daí para a gente entender um pouco? Porque algumas pessoas ouviram uma discussão interessante sua ontem com o Roberto Lucena porque ele falava bom, mas falta combinar com o povo porque o pessoal daqui a pouco está com fome e tal. Se o regime não se legitimar com o crescimento econômico o pessoal não vai ficar parado assistindo. E você discordava um pouco falando que dá para levar mais para frente um pouco isso daí e tal. Explica esse objetivo e que você acha que isso independe do desempenho econômico. Esse é o problema que a gente não sabe a velocidade que eles querem mas o objetivo está claramente é esse. Primeiro vamos fazer a arrumação do Estado como um todo para garantir que você tem um setor que consiga para o resto enfim por um longo período de tempo não vou dizer para o resto da existência porque a gente não tem ideia nem se Estado vai existir daqui a 500 anos mas enfim para a perspectiva pelo menos dos viventes de agora tem um Estado que está sendo tutelado por setores que garantem que a margem de manobra daquilo que a gente conhece como política seja absolutamente reduzida. Então eu acho assim até depois a gente pode falar um pouco de economia porque algumas coisas apareceram também que são bastante estranhas mas o que me parece é uma sensação obviamente é uma especulação da minha parte mas é que eles dizem o seguinte vamos rapidinho ajeitar esse negócio por enquanto esse negócio da economia vai ficar uma bagunça mesmo porque já está desde o governo Temer o que importa é a gente conseguir consolidar esse nosso projeto e consolidar esse projeto exatamente como você pode dizer amarrar com barra de aço essa filigrana você está entendendo dessas armações de Estado que garantem que esses poderes que antes estavam dispersos estejam muito conectados ou seja há uma alta garantia principalmente né Piero para a pessoa identificar os poderes não eleitos então vamos pensar aí militares corporações aí tem Ministério Público Polícia Federal Judiciário todos esses aí agora já auditores fiscais lá do TCU todos esses poderes não eleitos que sempre tinham algum grau de sujeição ao vento político quem estava do poder estão tentando agora se consolidar de uma forma que eles sejam menos vulneráveis ou totalmente blindados com relação à eleição a voto né Piero parece fazer sentido que a gente possa imaginar os políticos eleitos como despachantes dessas instituições funcionando como meros despachantes dos interesses dessas instituições ou como pessoas que têm cargos meramente decorativos né nesse sentido quanto mais histriônico for o político melhor porque menos enfim a inteligência do outro lado do muro que poderia estar por exemplo sei lá eu na universidade na imprensa etc e tal percebe esse tipo de amarração entendeu e o que é pior joga-se quando você fala isso para as teorias da conspiração dizendo ah isso aqui e tal quer dizer uma maneira completa de se fazer passar por maluco e deixar quem diz isso aí completamente desacreditado mas eu tenho impressão que com isso porque as pessoas estão muito dizendo assim ou a economia engata em dois meses ou tudo vai desabar o povo vai entrar em ebulição não vai não vai isso já está sendo levado empurrado para a barriga há anos vamos lá desde 2015 pelo menos já faz quatro anos que essa situação está paralisada assim entendeu o que a gente está vendo é isso está paralisada porque você tem uma enorme arrumação de setores do estado que não se entendem e que está provocando um verdadeiro caos no resto da vida social né tanto é que enfim em termos econômicos agora faz algum sentido toda essa história de que a gente não entende mas caramba como assim os caras vão entregar assim tão fácil pré-sal não vão entregar o pré-sal depois vão entregar o pré-sal vão privatizar não vão são nacionalistas não são nacionalistas é porque isso talvez nem esteja passando na cabeça você tem um plano que é uma prioridade ali que está instalada né que é basicamente fazer um estado a partir da visão que eles têm de mérito é um estado de uma classe que agora não é mais só a representante da classe burguesa ou nem da enfim da burguesia financista é representante sobretudo de si mesma é claro age vamos dizer assim sustentada por uma manobra em que por exemplo o mercado caiu no colo desses caras claro que sim claro que sim evidente a imprensa caiu o mercado caiu um monte de gente caiu 55 milhões de pessoas caíram nas contas você está entendendo mas não é essa questão o que eles estão planejando está sempre dois passos à frente em relação a essas coisas que parecem para a gente então por exemplo isso é uma coisa que eu fiquei pensando uma coisa que vai parecer que não tem nada a ver mas vocês vão ver como tem a ver espero que vocês que eu consiga passar a ideia de que tem a ver em janeiro de 2018 Temer estava confiante e eu peguei essa notícia ontem de que a reforma da previdência que ele tinha apresentado isso é janeiro de 2018 que a reforma da previdência que ele tinha apresentado era o que faltava para a construção de uma candidatura única de centro e vai assegurando assim a maior parcela de tempo de rádio e tv e botando descanteio o Lula não é absolutamente sintomático que um mês depois um mês depois venha a intervenção federal no Rio de Janeiro dos militares que trava a reforma no Congresso não tem mais reforma depois disso uma intervenção que a gente sabe que em termos de segurança do plano que ela visava foi absolutamente inocua assim ninguém vai me convencer algo diferente de que eles só fizeram essa intervenção simplesmente para travar completamente os planos de se formar uma coalizão de centro baseada no governo Temer mais PSDB para tentar bem as eleições ou seja eles não estavam só neutralizando o PT ali eles estavam neutralizando também o centro para jogar propositalmente o mercado no colo do Bolsonaro curiosamente em agosto quando a candidatura do Bolsonaro já estava adquirindo um maior peso e quando começou a se falar em Paulo Guedes isso eu vi também ele não falou em momento nenhum em reforma da previdência ali como o centro da coisa ninguém falava que ela ia ser a salvadora da pátria aí entra essa coisa desse magic number está entendendo qual é o magic number o trilhãozinho do Guedes onde ele ia arrumar o trilhão dele ele ia arrumar o trilhão dele com as privatizações né depois só fazendo um paralelo aquele trilhão que eles isentaram as petrolíferas no pré-sal por exemplo calma calma que eu vou chegar lá porque olha só que coisa depois depois ele para em janeiro de falar do trilhão das privatizações e começa a dizer que o trilhão vem da reforma da previdência bom se vocês se lembram bem a reforma da previdência foi o que ganhou a maior densidade e foi vamos dizer assim o leite mote que conseguiu impulsionar a candidatura do Bolsonaro a ponto dela vamos dizer assim ser sustentada pelo mercado eles falavam não esse é o único que vai tocar uma reforma da previdência como ela deve ser veja o trilhãozinho é o número mágico certo agora ele chega entra no governo e diz bom é a reforma da previdência que vai dar o trilhãozinho né a reforma da previdência começa a dar sinais de que vai dar água lá o que ele começou a fazer há seis sete dias atrás falar de novo que o trilhãozinho vem das privatizações mas olha só quando ele foi falar na comissão de assuntos econômicos do senado que foi quando em março mês passado alguém falou qualquer coisa sobre lei candido olha que o Paulo Guedes soltou ele disse assim abre aspas evidentemente não quero ressuscitar a lei candido vamos fazer algo melhor você esperava ganhar 1.9 bilhão 3 bilhões nós queremos te dar 4,5 bilhões daí pra cima tá falando pros estados aí né em 2020 começa com ou sem pré-sal vamos dar acima de 4 bilhões vai ser muito mais do que isso vamos pegar o pré-sal que vai de 500 bilhões a 1 trilhão é dinheiro pra sempre pra mudar a república federativa do Brasil ou seja olha só ele sabe muito bem que o dinheiro vem do pré-sal sempre foi o dinheiro que vinha do pré-sal esse negócio de reforma da previdência vamos falar a verdade ela foi o âmbito ideológico que conseguiu galvanizar toda uma série de apoios em torno da candidatura do Bolsonaro inclusive empresariado com aquele ponto no qual sempre insiste o embaixador Samuel Piero Guimarães que a história de capitalização era acabar com a contribuição então tirar o imposto que hoje em dia o empresariado paga eles querem fazer isso evidente que eles querem fazer a reforma da previdência é lucro a mais do booting mas a coisa mesmo qualquer um sabe que vem do pré-sal então o que acontece a reforma da previdência de certa maneira também cumpriu um papel ideológico você está entendendo ela foi uma espécie de operação casada a fonte do dinheiro todo mundo sabe que vem da Petrobras mas o dividendo político vai ficar com os defensores da reforma porque eles não tinham como dizer não deixa quieto deixa a onda porque a Petrobras vai salvar a pátria mesmo entendeu não pode fazer isso você tinha que atrair vamos dizer assim um dado extraordinário porque a Dilma sabia também que a Petrobras ia salvar era com isso que ela estava contando ela sabia que ia passar um perrengue de dois três anos e que ia chegar no último ano de governo dela ou no penúltimo ano de governo dela com o pré-sal jorrando no bolso ela ia de novo entrar num ciclo de extensão do Estado bom deu no que deu os caras sacaram entendeu se a gente não tira ela o PT fica aí para sempre agora foi por aí que eles fizeram isso travaram o Congresso aniquilaram o PT e essa base vamos dizer assim dita centrista que de centrista não tem coisa nenhuma e agora tudo que vier é lucro que vai vir dinheiro do petróleo privatizado ou não é tanto que eles podem barbarizar que mesmo assim vai vir grana vai vir dinheiro das privatizações e vai vir dinheiro da reforma da previdência talvez eu acho que não vai vir dinheiro nenhum da reforma da previdência os caras vão jogar a economia lá embaixo então aí sim vão transformar isso aqui numa Venezuela completamente independente do petróleo quer dizer é uma coisa completamente inacreditável o que vão fazer mas estão contando com isso e eu não sei como eles vão equacionar provavelmente vão equacionar com aquela velha fórmula de tocar o bolo sem dividir você está entendendo faz ele crescer com concentração absurda de venda porque é mais pro tino desse pessoal aí fazer isso mas eu achei enfim esse dado do trilhão esse magic number entendeu eu até escrevi para você ontem mas você não viu Romulus que se existiria algum alguma métrica da internet para a gente ver como a reforma quando a reforma da previdência começa a aparecer com mais intensidade em que meses eu não achei nenhum site que fizesse isso assim que dissesse isso realmente fiquei meio interessado nessa história isso não tem a ver com quando aparecem os trend topics por exemplo do twitter não tem um repositório disso é que eu não queria ver por twitter nem facebook embora eles sejam bons termômetros eu queria ver de fato na internet por exemplo quando você dá uma pesquisa no google sei lá vamos dizer o seguinte em maio de 2018 apareceriam sei lá 1 milhão e 300 mil resultados se você batesse reforma da previdência em fevereiro de 2019 provavelmente esse resultado é 20 vezes maior então é isso que eu queria saber essa métrica quando é que essa ideia da reforma da previdência como aquilo que vai salvar o planeta começa a aparecer e ganhar densidade porque está me interessando sobretudo do lado ideológico dessa operação quando ela vira absolutamente em uníssono a ponto desse maluco desse Steinbrück que é o dono da companhia siderúrgica nacional dizendo uma reportagem na folha e o que vai melhorar com a reforma da previdência ele diz assim tudo tudo vai ficar bom tudo vai se resolver o Brasil vai entrar num grande ciclo todos vão ser felizes assim parece aqueles quadros românticos sabe do Carapim é um negócio que beira o surrealismo ver como os agentes econômicos estão absolutamente como você pode dizer isso sim é viés de confirmação enfim só posso pensar numa teoria que entrou a fundo no inconsciente das pessoas sabe no caso dele específico não sei se tem teatro também porque ele quer deixar de pagar a contribuição em cima da folha dele então ele está tentando vender o peixe dele é mais propaganda do que viesa é talvez porque é um malandro não acredito que é verdade agora só esse detalhe que ontem essas coisas todas vieram à tona também porque teve essa matéria no Globo feito por esse Carlos Andreasa que não sei se vocês sabem quem é é o neto do Andreasa do Mário Andreasa exatamente e que é o editor ele trabalha no mercado editorial é ele que editou salvo engano os livros do Olavo de Carvalho então é uma pessoa que há muito tempo vem articulando esses pensadores aí esses pensadores e publicando eu sugiro que a gente passe a chamar esse senhor de Orvalho de Cavalo que é muito mais condizente com o que ele representa não sei se vocês viram a matéria dele no Globo ontem o texto que ele escreveu mas assim trocando em miúdos ele diz a essas alturas não vale a pena apoiar a reforma da Previdência porque não vale a pena sustentar um governo autoritário e teocrático como o de Bolsonaro assim é um dado interessante ver um cara que é o articulador do liberalismo de direita no mercado editorial e um sujeito influente em patas em determinadas elites está falando isso então a questão é ver isso aí é uma uma daquelas trincas de parede que aparece por causa de tinta você que é arquiteto aí Carlos ou se é uma rachadura lá na estrutura que está começando a se manifestar eu acho que enfim é possível que esse setor mais econômico que a gente está chamando de mercado de fato esteja se descolando um pouco mas se a gente retomar aquilo que estava falando alguns minutos atrás para mim a armadura central que é o plano político do Estado ela continua sólida a questão é esse setor está econômico está se descolando um pouco porque ele já é desnecessário e os caras completaram a etapa que eles queriam ou porque o sistema está entrando em fracking eu não sei realmente não sei como dizer mas pode ser uma das duas hipóteses é verdade e Piero para a gente concluir a sua participação hoje eu queria que você comentasse um pouco o reflexo algo que a gente quer de fora talvez não tenha a compreensão exata mas o reflexo de uma possível reforma da previdência que vá além daquele plano que os próprios militares apresentaram para a sua reforma das suas pensões dentro eu achei muito interessante os comentários que o Marcelo discutiu com a gente ontem no Facebook falando da questão de até que nível iria a adesão do exército quais são as condicionantes da adesão da base mesmo do pessoal do baixo escalão para a adesão deles do governo Bolsonaro porque eles apresentaram ao mesmo tempo uma reforma muito tímida e concentradora que era boa para o pessoal de cima mas um pouquinho ruim o pessoal de baixo mas não terrível como é a reforma para o regime geral mas aí ao mesmo tempo apresentaram um plano de carreira maravilhoso dando aumento do que no final um quase anulava o outro e aí ele falava algo no sentido de que se passasse o plano de carreira e o pessoal ia aderir pensando com o bolso sentindo com o bolso ia aderir acriticamente ao governo que se não passasse esse plano mas passasse essa reforma da previdência light para os militares ia ficar aquele ruído ali mas não ia ficar muito diferente do que está hoje agora se por acaso no congresso fosse construída uma reforma que trouxesse as restrições terríveis do regime geral para os militares principalmente acabando colocando um teto nos vencimentos quando eles vão para a reforma porque eles não fazem isso eles continuam ganhando valor na integralidade aí nesse caso era possível que a gente tivesse uma insubordinação generalizada explica um pouquinho isso aí para a gente um pouco Piero para a gente concluir não então eu não tive tempo de ver os comentários dele ontem acabou que eu fiquei muito tarde fazendo coisas e não não deu para ver mas enfim eu imagino isso aí é um jogo de ganha-ganha porque o que foi apresentado é um negócio completamente absurdo você está entendendo? todo mundo está perdendo e os militares estão ganhando demais é um negócio que como se pode dizer fica claro o absoluto corporativismo eles vão aderir porque enfim é uma é um é um é um patamar em termos de carreira que faz eles saírem vamos dizer assim de um de um plano que é um pouco melhor do que por exemplo dos professores das universidades federiais que eu tenho impressão que são é o piso é talvez das 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 classes que tem enfim nível superior para cima deve ser a pior mas tira eles daqui e alinha eles com esses outros setores que estão ali no topo sei lá auditores fiscais esses outros setores que eles estão convidando para aprender junto com eles lá e fazer parte do grande novo deep state brasileiro é isso né é mais ou menos isso mas fica todo mundo vamos dizer assim no mesmo no mesmo patamar você sabe o que eu sei eu ganho o que você ganha é e o ponto é o seguinte né é sempre atrelado a cursos é movimentações é coisas desse gênero que enfim dizem respeito a um certo mérito ou meritocracia mas todo mundo acaba fazendo entendeu assim vem mesmo um negócio é é é a bonificação é garantida né e é um porque é um ganha-ganha porque óbvio que vai ter gritaria nesse talvez a chance do congresso bloquear esse negócio não é pequeno né não sei como vai ser isso entendeu mas eu não acho que todo congresso vai olhar com bons olhos isso de ver enfim que todo o estado está travado né para os próximos anos as carreiras vão ficar travadas provavelmente não vai mais ter concurso a partir do ano que vem as aposentadorias não vão ser repostas a gente isso significa que a gente vai ter que trabalhar ele está dizendo ó 40% 50% dos servidores vão se aposentar e a gente não vai repor isso significa o que que quem ficar vai ter que trabalhar em dobro né para ganhar exatamente a mesma coisa mas nem que fosse ganhar mais você não consegue trabalhar em dobro né e se não passa o congresso o que que você faz você joga os militares contra o congresso que é tudo que eles estão precisando também né a uma altura dessas então eu acho assim é uma equação tremendamente complicada essa não estou vendo com bons olhos isso que vai acontecer eu acho que enfim os militares deviam pensar duas vezes se eles estão querendo de fato como se diz fazer uma estratégia de comunicação social com o resto da nação eu já vi algumas alguns textos agora não estou nem lembrando onde que eu vi mas de militares dizendo que muito por conta do episódio dos 80 tiros ali que uma grave crise de imagem poderia começar a aparecer se se insistisse nessa história do exército garantindo fazendo GLO e fazendo patrulhamento e papel de polícia e isso está saindo do interior deles entendeu então eu acho que eles têm uma certa preocupação numa gangorra não pode ser tudo ao mesmo tempo entendeu agora que é irresistível para eles terem esses benefícios porque provavelmente eles vão dizer depois dessa nunca mais a gente vai conseguir nada então é melhor que se faça isso agora no começo de governo enquanto é um governo em crise você está entendendo um governo que fica nesse vai não vai porque é isso que eu estou querendo dizer entendeu um governo fraco você consegue o que quer dele e isso é uma atuação de setores do estado que estão fazendo as suas arrumações você está entendendo então é muito melhor você ter um governo fraco do que um governo forte um governo forte que está solidamente amarrado a todo mundo e com compromissos de todo lado é melhor você fazer isso numa coisa que é um padrão Temer e depois Bolsonaro então é por isso que eu acho que eles não vão soltar o osso do Bolsonaro na presidência tão cedo assim não sei o que acontece alguma reviravolta muito grande um desses ataques especulativos ao real e tal mas enfim sei lá imponderáveis existem mas estruturalmente eu acho que a situação que se encaminha é mais ou menos essa Exatamente estou muito amarrada e aí Piero você falava aí da construção dessa oposição entre o Congresso e os militares por conta da aprovação ou não do plano de carreira o Lies Vieira expressionalta tinha mandado ontem no Twitter olha você vê como você já está fazendo escola Piero ele mandou o seguinte Romulus Maia seria paranoia imaginar que as ações de Toffoli e Moraes tem como finalidade desacreditar ainda mais o STF tendo em vista o iminente julgamento da Bias Corpus e o ADC ação por descumprimento ação declaratória de constitucionalidade no caso é a do ADPF que é a ação de descumprimento para ser fundamental ADC é a ação declaratória de constitucionalidade referentes ao Lula isso seria mais uma ilustração da guerra híbrida você vê que o pessoal já está muito desconfiado mas infelizmente né Piero a gente vê tanto a grande imprensa como a imprensa dita alternativa comprando sempre essas movimentações pelo valor de face falando crise crise institucional agora vai o racha não sei o que tal mas a gente aqui fica olhando observando olhando e matutando como diria o presidente Lula Piero Lainer muito obrigado pela sua participação aqui hoje excepcional na quarta-feira e vemos você então na próxima terça-feira que quando a gente volta é o seu dia de comentário ok legal bom dia bom dia aí para todo mundo boa paz boa para você eu quero agradecer de novo Piero foi muito boa essa conexão que tu apresentou no início vale a pena quem não assistiu quem não estava assistindo ao vivo que assista depois novamente ouça com muita atenção essa sacada dessa questão da Ed que está muito interessante depois vai ter que ter um trabalho de repente você vai ter que fazer um paper aí Piero que isso é importante eu tento mas ninguém quer trabalhar com isso imagina autocensura pois é eu imagino vai ter que ser com algum ver algum acadêmico de fora do Brasil 99% é o identitarismo acadêmico você está entendendo não rola não rola ninguém quer saber essas coisas é isso aí valeu Piero bom dia para você e boa paz para você e boa paz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto